Olá meu Brasil, eu sou o Vitor Matsubara, mas vocês podem me chamar de Bitinho e seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda à primeira marcha. Aqui a gente ajuda você a escolher o seu próximo carro e quem sabe ele não vai ser o Nissan Kicks Advance. Essa aqui é a versão mais vendida da gama Kicks e hoje você vai descobrir se ele é um bom negócio ou não a partir de agora. Vamos lá? O Kicks foi lançado durante os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro lá em 2016 e recebeu a sua primeira e até agora a única reestilização em 2021. A Nissan fez algumas mudanças no design, principalmente aqui na dianteira naquela ocasião, que ganhou uma grade dianteira mais larga, com maior presença e com um estilo mais requintado do que o seu antecessor. Essa aqui é só uma evolução daquela identidade visual e também está em sintonia com o design dos modelos mais recentes da marca japonesa fora do país. Bom, essa aqui é a versão Advance intermediária, está à venda por pouco mais de R$128 mil na data que a gente está gravando esse vídeo. E tem alguns detalhes bem interessantes a começar aqui na dianteira quando a gente fala de design com esses apliques cromados aqui em volta da grade. As rodas de liga leve tem 17 polegadas e acabamento diamantado, são muito bonitas na minha opinião, assim como essa cor bonita, esse bonito tom de vermelho que também é uma das opções de cores no Kicks. Aqui na traseira o Kicks ganhou uma régua refletiva que interliga as lanternas, ela não acende, ela é meramente estética, assim como no T-Cross, por exemplo. E os para-choques ganharam também um desenho novo, inclusive na cor da própria carroceria. Vamos dar uma olhada ali no interior do Kicks, nessa configuração aqui, que falando novamente é a Advance, que tem uma lista bem interessante de equipamentos. O painel não teve mudanças tão significativas, assim como todo o interior do Kicks. Vamos começar mostrando o quadro de instrumentos, eu vou ligar aqui para você ver a iluminação de boas-vindas, que é um charme todo especial do Kicks. Mas essa disposição dos mostradores, do lado direito, o mostrador analógico do velocímetro e do lado esquerdo uma tela de TFT colorida, com algumas informações essenciais para o condutor, se manteve com a reestilização do Kicks, que teve foco na parte externa. Eu acho esse painel bem completo e ainda acho ele muito bonito, porque ele tem todas as informações básicas, velocímetro digital aqui do lado esquerdo, computador de bordo e também algumas outras informações, como também a temperatura do motor, nível de combustível e autonomia restante no tanque de combustível, que é bem pequeno, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. O volante permanece com o mesmo desenho, um volante de três raios, que se você está acompanhando os últimos lançamentos da Nissan, percebeu que é o mesmo volante presente na nova Frontier. Pois é, ele veio do Kicks e também está presente no Versa. A gente tem os comandos do sistema de som aqui do lado esquerdo e aqui do lado direito, piloto automático e telefone celular. A central multimídia continua sem mudanças em relação ao primeiro modelo, tem suporte Android Auto e Apple CarPlay, tela tátil e é relativamente fácil de navegar, embora não tenha uma interface tão atraente assim quanto as centrais de alguns concorrentes, como por exemplo o Volkswagen T-Cross e o Chevrolet Tracker. Um ponto positivo é que a central traz botões físicos para as funções mais importantes, inclusive volume, por exemplo. E aqui do lado direito a gente tem, por exemplo, o botão para navegar pelas estações de rádio e outras funções, inclusive a regulagem do brilho para quando você estiver de noite, essa tela aqui não ficar te cegando excessivamente. Na versão Advance, o ar-condicionado é analógico, sem regulagem digital, sem regulagem de temperatura, mas essa versão traz, por exemplo, partida do motor por botão de estravamento das portas sem chave e, como a gente já mostrou, piloto automático também entre os itens de série. Os bancos são revestidos em tecido e trazem esse acabamento aqui texturizado, que eu acho muito bonito, embora seja um pouquinho complicado de limpar, de tirar poeira, enfim. Mas eu acho muito bonito, embora não tenha revestimento em couro, é um acabamento de muito bom gosto. Assim como essa faixa aqui, que é de plástico, mas ela tem uma textura toda diferenciada, parece até um pouquinho com fibra de carbono olhando de longe. As saídas de ar-condicionado também trazem esse aplique em preto brilhante, em volta do aro das saídas laterais e também aqui em torno da tela da central multimídia do Kicks Advance. Nas portas, aqui a gente tem tecido, aqui plástico, mas o bacana é que a Nissan se preocupou em colocar uma faixa de tecido aqui justamente no ponto de maior contato e também tem esse aplique prateado que dá um toque um pouco mais jovial para a cabine do Kicks. Então vamos dar uma olhada ali no espaço no banco traseiro do Kicks, lembrando que o banco dianteiro está regulado para mim, eu tenho 1,67m. Vamos ver como fica o espaço interno aqui. Até que sobra um espaço razoável para um carro ou um subcompacto, até que tem um espaço razoável para o joelho dos passageiros aqui atrás. Assim como aqui o teto também é bem alto, então quem tiver até 1,80m vai conseguir sentar com relativa tranquilidade, com relativo conforto no Kicks, que tem, claro, 3 encostos de cabeça, 3 cintos de segurança de 3 pontos, mas não tem descansa-braço aqui no centro, assim como a gente também não tem saída de ar-condicionado para os passageiros aqui de trás e nem entradas USB. A gente só tem uma tomada de 12 volts aqui e um porta-objeto além desse bolso porta-revista ou para você colocar algum outro objeto menor que você queira acomodar ali atrás do banco do passageiro. E faltou a gente mostrar porta-malas, capacidade de 432 litros, não está entre os maiores da categoria, mas é maior, por exemplo, que os porta-malas de Tracker e T-Cross. Nada mal, né? Agora é hora da gente dirigir o Kicks Advance e você vem comigo nessa. Vamos lá? Assim como a maioria dos carros, o Kicks passou por algumas mudanças para se adequar à nova lei de emissões de poluentes. Agora ele entrega até 113 cavalos e um pouco mais de 15 kgfm quando abastecido com etanol. Os números certinhos estão aí na tela. Para você conferir, ele pode não ser o motor mais moderno da categoria, muito pelo contrário, já que ele já está aí no mercado há uns bons anos, mas mesmo assim ele cumpre bem a proposta para o Kicks. Não é um SUV tão pesado e isso faz com que ele tenha um desempenho satisfatório, principalmente na cidade. Os números de consumo estão aí na tela para você conferir, mas existe a falsa sensação de que o Kicks é beberrão. E isso por causa do tamanho do tanque de combustível. Ele tem pouco mais de 40 litros, então esse tamanho mais reduzido em relação a alguns concorrentes faz com que a autonomia total não seja tão elevada assim. Você consegue rodar um pouco menos de 300 km com o tanque cheio. Se eu fosse comprar um SUV compacto, mesmo sabendo que ele pode não ser a melhor opção de segmento em termos de tecnologia, em desempenho e até espaço interno, eu ficaria com o Kicks por causa do conjunto. Eu acho ele um carro bem equilibrado, ele oferece as características que as pessoas procuram nos SUVs, que é essa posição mais elevada de dirigir, essa sensação, ainda que seja um pouco falsa, de segurança ao volante sem ter a dirigibilidade um pouco desengonçada de alguns dos concorrentes do Kicks por conta da carroceria muito alta e por ser um carro muito grande. Eu acho o carro da Nissan, o modelo da Nissan, bem equilibrado. Ele é compacto, mas ele não é tão pequeno assim. O espaço interno pode não ser o maior da categoria, mas também não está entre os piores. A capacidade do porta-malas também é boa e principalmente um fator que me agrada é a dirigibilidade. Embora ele não seja extremamente ágil, não tenha motor turbo, ele é um carro muito gostoso de dirigir, especialmente nessa situação aqui de trânsito urbano. Então, talvez, se eu fosse eleger um top 3 dos SUVs compactos, o Kicks estaria nessa lista. Então, pessoal, esse aqui é o Nissan Kicks Advance, é a versão intermediária do Kicks, a mais vendida da linha e comparando todas as configurações. É o melhor negócio para você que está pensando em comprar um Kicks. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal do Primeira Marcha, caso você ainda não seja inscrito. E também não esquece de ativar as notificações para saber quando tem vídeo novo por aqui. A gente tem conteúdos inéditos todas as quartas-feiras e domingos às 18 horas para vocês. E já que você ficou até aqui, vou pedir para você deixar sua curtida aqui embaixo e compartilhar esse vídeo com seus amigos, beleza? É isso aí, até a próxima!